A dor nas articulações e nos ossos vai embora em 7 dias. Assista ao vídeo do início ao fim e descubra como fortalecer naturalmente as articulações e os ossos. Vem comigo! Esse óleo maravilhoso de 3 ingredientes provou ser ótimo para massagear articulações e ossos doloridos. É completamente natural e inofensivo para a pele, não tem efeitos colaterais e é benéfico para a saúde de várias maneiras. É um verdadeiro bálsamo para as articulações e os ossos. O primeiro ingrediente é a folha de louro. No total, vamos precisar de 5 a 7 folhas, dependendo do tamanho. O louro é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, o que significa que pode ajudar a aliviar a dor em algumas situações. É muito útil para reduzir processos inflamatórios e dores na artrite e reumatismo. Compressas com óleo de louro podem ajudar a remover a dor nas articulações das mãos e dos pés. Agora vamos esmagar cada uma dessas folhas ao máximo que pudermos. Enquanto isso, fala para mim nos comentários em qual horário do dia você sente mais dor, ao acordar, durante a tarde ou ao final do dia. É só ir quebrando a folha ou cortar com uma tesoura. Como prevenção da artrite, gota e osteoporose, o chá de louro provou ser bom e consegue um efeito ainda melhor quando combinado com esse óleo, que pode ser aplicado nas articulações doloridas todas as noites. Eu já ensinei aqui no Fazendo em Casa como preparar o chá da folha de louro. Acelera a recuperação no tratamento de contusões, entoses, varizes e capilares também. Agora que já esmagamos as folhas de louro, vamos precisar de uma colher de sopa das folhas e colocar em uma panela. O outro ingrediente da nossa receita é o alecrim. Usaremos uma planta fresca. Dois galhos serão suficientes para nós. Vamos precisar somente das folhas. O alecrim é usado há séculos para reumatismo, gota, osteoporose e até dores musculares. Tem um efeito particularmente bom na artrite reumatoide e nas dores articulares desagradáveis. O alecrim contém vários compostos antioxidantes importantes, que são de grande ajuda na artrite. O óleo essencial de alecrim é muito bom para dores nas articulações. Em sua composição encontramos sineol, cânfora, berneol, pineno, além de taninos, saponinas e substâncias amargas, que também contribuem para as propriedades curativas dessa planta. Nós também vamos usar uma colher de sopa cheia das folhas frescas do alecrim. Antes de tirar as folhas, é preciso lavar o alecrim em água. Na ausência do alecrim fresco, você também pode usar uma colher de folhas secas de alecrim. Coloque o alecrim na panela, junto com a folha de louro. O terceiro ingrediente é o azeite. Escolha sempre o azeite extra virgem, prensado a frio, da mais alta qualidade, ou seja, não refinado. Os fitoterapeutas não o chamam de ouro líquido em vão. O azeite tem fortes propriedades anti-inflamatórias e é eficaz mesmo na artrite. Vamos medir o copo cheio de óleo imediatamente. Precisamos exatamente de 200 ml para essa receita. O azeite não danifica as articulações. Agora é só colocar o azeite em cima dos outros ingredientes. Vamos tampar a panela e levar para cozinhar em banho-maria. Pegue uma panela maior, enche até a metade de água, ligue o fogo, enche uma alta, e quando essa água ferver, colocamos a nossa panela menor com os ingredientes. Diminua a temperatura e cozinhe delicadamente em fogo médio. Esse nosso bálsamo é cozido no vapor, mexendo suavemente de vez em quando por cerca de meia hora. É muito importante que o conteúdo seja mexido de vez em quando, não se esqueça disso. E observe sempre a água da panela embaixo. Essa combinação de ingredientes alecrim, louro e azeite é um verdadeiro bálsamo para o reumatismo, a gota e a osteoporose. Tem um efeito estimulante nas articulações e nos ossos e alivia as dores reumáticas. Após 30 minutos, desligue o fogo, retire a panela e vamos deixar o bálsamo descansando por 20 minutos até esfriar. Agora, com a ajuda de uma peneira, vamos coar todo o conteúdo da panela para um pote menor. É muito importante que os frascos possam ser bem fechados com tampa, pois essa é a melhor forma de conservar esse bálsamo. Você também pode usá-lo em dores nas costas e se sofre de dor no ciático ou hernia de disco. Também funciona para varizes nas pernas. Aplique no local dolorido todas as noites antes de dormir e você vai ficar grato por essa receita. Após apenas 7 dias, a dor nos seus ossos e articulações já vai ter diminuído significativamente. Assim que sentir dor novamente, pode repetir a aplicação. Eu quero aproveitar e mandar um beijo especial para os membros aqui do Fazenda em Casa. Um grande beijo para vocês e muito obrigada pela confiança no meu trabalho. E aí, o que achou da dica de hoje? Essa receita com folhas de louro e alecrim é para você? Aproveita e me conta quantas pessoas você vai ajudar compartilhando essa dica. Eu já fiz a minha parte compartilhando essa dica com você. Posso contar contigo para ajudar mais pessoas? Espero você no próximo vídeo. Até lá! Confira também essa outra dica. O melhor suco de colágeno, poderoso para pele, cabelos e também para as articulações. No vídeo de hoje, eu preparei uma receita muito pedida aqui no canal, especialmente pelas mulheres com mais de 40 anos. Esse suco é ideal para aumentar o colágeno no nosso corpo. Muitas pessoas querem aumentar a quantidade.